Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, disse Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama, ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Minha gente, Jesus fala à multidão que estava perto dele sobre a necessidade de anunciar a boa nova, que estava aprendendo com Jesus. Aquilo que eles aprenderam, eles deveriam espalhar. E a mensagem que nós podemos tirar para a nossa vida disso é o seguinte, saibamos ser pessoas que propagam o bem. Aquilo que é bom, nós devemos anunciar, colocar no alto, falar, espalhar, para que, assim, o nosso mundo seja o mundo do bem e não o mundo do mal. Amém.